Você lembra da Mata Rindo? Primeira guilda que dominou vários servidores no Tibia? Fala aí Tibianos, eu sou o Renan do GM Tibia e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. O Tibia sempre teve guilds dominantes e em determinado momento, esse domínio extrapolou os servidores, se transformando num verdadeiro império. E a primeira guilda a conseguir isso foi a Mata Rindo, que dominava diversos servidores. A Mata Rindo era um fantasma onipresente dentro do Tibia, já que assustava com seu Power Abuse e parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitos questionavam a Cipsoft no fórum, cobrando uma atitude contra o Power Abuse. E em 10 de dezembro de 2013, algo totalmente fora do normal aconteceu no Tibia. Todos os personagens e todas as guildas ligadas a Mata Rindo foram deletadas do jogo. A Cipsoft nunca deu uma justificativa e alguns dizem que o delete foi por Power Abuse, outros dizem que foi por uso de programas ilegais, mas ninguém sabe exatamente o porquê. E aí, lembra da Mata Rindo? Lá nos anos de 2012 e 2013, escreve nos comentários.